O Albert tem informações pra gente agora a respeito da justiça itinerante, porque amanhã é dia de atendimento. Onde que a unidade móvel vai estar amanhã, Albert? Oi, Ana! Chegou a vez do Parque São Carlos, viu? O Parque São Carlos agora vai receber a unidade móvel da justiça itinerante, né? Do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Vai ser amanhã, das 7 da manhã até às 11 horas, na escola municipal ali do Parque São Carlos. O serviço é gratuito, destinado a todos os moradores do bairro da região. Tem como objetivo assegurar o acesso à justiça, à cidadania e também a toda a população, levando atendimento e solução de conflitos, como cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio, problemas com vizinhança, direito da família como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento e as demais causas que não ultrapassem aí a 40 salários mínimos. Tá aí uma ótima oportunidade. O perfil dos atendidos deverão estar de acordo, né? Com a parceria realizada com a OAB, que se enquadrem no perfil da Defensoria Pública. Então amanhã, tá? Então o pessoal pode procurar aí na Escola Municipal do Parque São Carlos, que fica na rua Irmãos Camete, número 688 no Parque São Carlos. Vai ser das 7h até as 11h da manhã. Uma ótima oportunidade aí para o pessoal, Ana Cristina.